Olá, meus amigos, minhas amigas. A palavra de hoje é reflexão. Nós temos, pela primeira vez na história, a oportunidade e a chance de ter a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado aliados em um único objetivo, que é transformar a triste realidade do bairro Alto Matilde. Não podemos continuar estagnados. Vou dar um exemplo muito claro. Desde janeiro, que eu solicito, cobro, aquela situação da Feira Livre, aquele buraco que já caiu ônibus, caiu carro, até módulo. E até então, nada foi feito. Vejam a importância de ter um prefeito aliado. Vejam a importância de ter uma Prefeitura que sinta na pele as dificuldades do cidadão, do morador do Alto Matilde. Não podemos permitir que o Alto Matilde continue parado no tempo. Vamos em frente com Cícero e Luciana Prefeito. No domingo, volte 11 e vamos juntos, no caminho certo. Saiba que eu estou fazendo a minha parte, mas é você quem decide.